Uma e dez. A Terra Cap vai fazer um leilão na próxima semana e o Vitor Gomes já está aqui e tem mais detalhes pra gente. Boa tarde, Vitão. Oi, Móveli. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, leilão da Terra Cap no próximo dia 15 de março, a partir das oito horas da manhã. E aí são diversos itens que vão ser leiloados, viu? Inclusive imóveis, tem também veículos, máquinas. O Francisco vai mostrando pra gente aqui nas imagens, olha só. Um cartaz que está aqui na sede da Terra Cap, que informa o valor, né? A partir de R$ 50,00 o dia, que é o dia 15 de março, como a gente disse, na próxima semana. Tem também ali um telefone pra tirar todas as dúvidas, né? Que é o 99534-8080 e também o site que é oaleilões.com.br. Podem participar pessoas físicas e jurídicas. Os lances vão ser feitos pela internet, né? Como eu disse, a partir das oito da manhã e vão até as cinco da tarde. No site que nós colocamos, inclusive, aqui pra você na tela também, pra você poder acompanhar. E leva o item, quem fizer o maior lance e os pagamentos precisam ser à vista. Vale destacar isso, a partir de R$ 50,00 e os pagamentos devem ser à vista. Pra saber as regras e também como participar, é só entrar no site que nós informamos. Mostramos pra vocês também na tela. Então, só reforçando, móveis, máquinas, eletrodomésticos e até veículos que estão aí sob a posse da Terra Cape vão ser leiloados no próximo dia 15 de março, como já destacamos aqui. Eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, Vitor, pelas informações. Boa tarde e bom trabalho pra você.